Música Muito bem, chegamos agora aqui no buraco da caverna Na Randra Bhava Chamado de Ayubhava também, etc O lugar onde tem um orifício Aqui, de alguma forma, na casa 2, como a gente estava falando Que você assistiu hoje Tirando o saldo da gente mesmo É claro que você assistiu hoje, mas o que eu quis dizer assistindo ao longo da série Você tem as coisas evidentes O petróleo aqui já está sendo refinado na refinaria Aqui o petróleo ainda está no pré-sal Na casa 8 Ou seja Anota aí, por favor Tudo aquilo que tem Riqueza, valor É importante E você consegue botar a tua mão nele Fácil Isso é casa 2 Tudo aquilo que é piradas do Caribe Johnny Depp, etc E você tem que passar por vários desafios Como é que é o nome daquilo? Não, não era isso Como é que era o Indiana Jones? Que você tem que, tipo, usar o laço e etc Eu já não lembro qual é o nome daquele ator Era muito criança Mas tudo que você, digamos assim, tem que enfrentar um monte de gente que vai te cozinhar para te comer como canibal e etc Isso envolve a casa 8 Ou seja Aquele valor Aquela riqueza que está segura E você só entra no banco e fala ao gerente Põe esse dinheiro na minha conta, por favor Ou faz esse do aplicativo É seguro É seguro É 2 É segundo pavilhão É inseguro É perigoso É arriscado Se a vida corre risco É 8 Por exemplo Nesse momento Você ir no mercado Suponha que você, sei lá Mora num lugar onde está gente morrendo pra caramba de Covid Você ir no mercado já é casa 8 Não quer dizer que ir no mercado é perigoso É que nesse momento aquilo dali está com perigo e tal Então a noção de perigo e segurança em relação à tua vida É um aspecto que é importante Se por exemplo você é alérgico à picada de, sei lá, abelha Pra você abelha é um perigo muito maior do que pra uma pessoa que não é E assim vai pra quem come camarão e etc Uma vez uma prima minha comeu um camarão E tipo começou a ficar empolada A glote quase que fechou Teve que ir num posto de saúde pra tomar uma vacina e etc Então A casa 8 envolve um lugar onde existe um tesouro Mas existem serpentes Existe algo que você quer alcançar Só que no processo de alcançar Muitas vezes você pode se queimar, se estrepar, se envenenar Morrer Morrer nesse sentido de estar em busca de um conhecimento, de um poder, de uma riqueza e etc E ela não vai ser entregue de graça Você vai ter que ser o Aladim pra entrar lá naquela câmera e pegar a lamparina do gênio e etc Então Esse Bava, se você está tendo a conjunção do Chani com o Guru Do Saturno com o Júpiter Muitos dos seus projetos de pesquisa e desenvolvimento De você estar buscando se aprofundar em algo Do tipo Você está fazendo um pós-doutorado De um tema que é meio que As pessoas não estão muito confiantes de que aquilo dali vai dar certo e etc Envolve algum tipo de risco barra insegurança Esses tipos de situação neste momento Vão estar tendendo Grosso modo Meio que pro mundo Mas não necessariamente pra todo mundo dentro do mundo A estar em algum grau Sendo obstruídos e sendo jogados pro outro lado da balança Que é Você, digamos assim Desacelerar um pouco Entender que Se você eventualmente não estiver fazendo coisas mais básicas da vida Tipo, sei lá Escovar o dente Pentear o cabelo Tomar banho e etc Você só está lá no laboratório 50 horas por dia Pode ser que você tenha Um problema de saúde E Você não consiga chegar lá Como a gente falou nos outros vídeos A questão da retrogradação É sempre válido você testar essa informação Será que se eu, digamos, jogar na tabela Do outro lado Do outro pavilhão Não tem mais chance da Sexta acontecer? Porque, de fato O que você quer quando você está jogando basquete Não é que exatamente você acerte a sexta direto O que importa é a bola de basquete passar dentro da sexta Se você, digamos, teve que jogar na tabela Pra A sexta acontecer É meio que esse o contexto Muitas vezes que a gente enfrenta no período de retrogradação A gente precisa aprender A olhar pro outro lado E Ver qual é o bava que está do outro lado O signo Nesse caso que a gente está fazendo Não muda Porque é sempre o oraste que a gente está considerando É capricórnio sideral Logo do outro lado Sempre vai estar A câncer E nesse sentido Digno que é um processo de aprofundamento A gente não falou disso até agora Macararache é o capricórnio sideral Carcarache é o câncer sideral Sempre você Nesse período Vai estar sendo convidado A desenvolver um pouco mais de afeto Um pouco mais de consideração Um pouco mais de carinho A minha esposa chegou com chocolate aqui na frente Um pouco mais de doçura Um pouco mais de compaixão Pelo outro setor que você, digamos, não está Se você está no setor 8 Pode ser que teu cachorro em casa Esteja precisando um pouco mais de compaixão sua De Você sair para ele Para passear com ele Porque ele não está fazendo cocô direito E etc Porque você está chegando em casa muito tarde E tal Então Do ponto de vista do oraste O que vai estar sendo demandado No outro setor Não importa se ele vai ser a 2 Que nem a gente está falando agora Porque a gente está falando a partir da 8 Não importa se vai ser a 3 Porque está falando a partir da 9 E assim vai Vai ser algo relacionado a Compaixão Entendimento Compreensão Aceitação Proteção Coisas relacionadas ao oraste Ao signo de câncer sideral Carcarache Então Nesse lugar Coisas do tipo Você está desenvolvendo uma pesquisa Ou você está De alguma forma Aqui também tem um pouco O conceito de traição E tal Nesse sentido que a gente tem Mais comum De ser traição de marido e mulher Muitas vezes Vai estar bastante em risco Porque digamos assim Está todo mundo em casa E você ir encontrar a sua amante Nesse momento Não é uma coisa muito fácil Nem de você sair de casa E nem digamos De você chegar em outros lugares Sem as pessoas verem Porque As pessoas estão meio que se controlando E etc Então qualquer coisa que você faz Que é meio que proibido Meio que indevido Meio que Na surdina Não necessariamente é proibido Ok Nesse momento Você tem que tomar um pouco De cuidado Para não ir além Do que É Cabível Porque Como a gente já falou Em todos os outros vídeos As articulações Daquela Daquele setor Vão estar Mais frágeis E é importante A gente entender Que esse conceito De articulação Que a gente está falando Na Cararache Por exemplo Num carro É o amortecedor Barra O eixo de Lá Que quando bate Num buraco Num armário É O negocinho Da Dobradura Lá Do Não sei qual é o nome disso Que faz a porta abrir O que seja Mas algo Do Desse lugar Conhecimentos Místicos Tipo Ayahuasca E cogumelos E etc E tal Nesse momento Também tendem a estar Um pouco mais obstruídos É necessário ir Para conhecimentos Mais revelados Do tipo Que você pode fazer Em casa Sem ter que Necessariamente Estar com um grupo Que só pode fazer Junto do grupo E etc E tal Coisas que você pode fazer Sem segredo É uma solução Caso as coisas Que no geral Você faz Que de alguma forma Tem algum tipo De segredo Nesse momento Elas não estejam Disponíveis Por fim Se você tem interesse Em participar No nosso curso Do Relógio do Carmo Está aí o link Embaixo na descrição Para quem quer Fazer atendimento Para entender Se isso é de fato A tua casa 8 Que está acontecendo Ou 7 Porque eu vi Não sei o que Fiquei na dúvida E tal Ou 9 E tal Namastê Aí o e-mail É o ThiagoNamastê Com dois g's Arroba de e-mail .com Que está aí na descrição Também E agora a gente vai Para o nosso último eixo 612 Encontro vocês Fé no propósito Força na peruca E para você Que está assistindo isso Neste momento E a gente está publicando O próximo vídeo amanhã Agora eu falei certo Não falei? Te vejo amanhã Namastê Om Gung Gura Namah Tchau 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 Tchau